Ela está ali com o seu social, com o seu work permit, com o seu brincar, com a sua cidadania e ela quer comprar o primeiro imóvel. Tem muito incentivo, né, como no Brasil. Tem bastante. No Brasil tem lógica que a gente fala em números muito melhores, mas como que é pra pessoa, o que ela consegue a partir de quanto pra ela financiar? Vamos lá, temos programas com a partir de 3% de entrada. Gente, 3% de entrada. 3% de entrada e os juros vai ser na casa dos 3 também. 3% fixo ao ano, tá? Então, a pessoa que mora aqui, né, tem vários tipos de financiamento. Tem um financiamento que nós chamamos de financiamento tradicional, né? Que é o quê? Ela vai precisar apresentar 2 anos de declaração de renda, né, extrato bancário. Ter um score bom. Ter um score bom pra pegar uma taxa. É mais difícil comprar quem mora aqui no Brasil. Fato, fato, fato. Agora, Márcio, vamos lá. Eu não tenho os 2 anos de declaração de renda em dia. Ou não tá alto o suficiente pra alcançar um poder de compra bom. Nós temos programas que nós chamamos de programas alternativos. Que no lugar das declarações de renda, nos impostos de renda, a gente usa 12 meses de extratos bancários pra determinar a renda do cliente. Exatamente. Muito bom. É claro que a entrada já não vai ser mais 3%, vai ser a partir de 10%. Sim. E a taxa de juros a partir de 4% ao ano.